E por que eu estou trazendo esse tema de como é que você pode começar a faturar mesmo tendo poucos seguidores? Porque isso aconteceu comigo, eu sou uma pessoa comum, assim como você, e por incrível que pareça, eu não trabalhava com fotografia, nunca estudei fotografia, eu não trabalhava com culinária, não vendia nenhum tipo de produto, mas eu sempre gostei da culinária. E eu também não trabalhava com rede social, eu nem entendia de rede social. E como é que de repente tudo isso se juntou e gerou o criador de conteúdo culinário? Cara, mesmo não tendo essa habilidade, mesmo começando o início do zero, e tendo o meu trabalho algo completamente diferente, e aí de repente em questão de pouco tempo, quando eu falo pouco tempo, assim poucos meses, eu criei uma carreira completamente do zero, e eu criei uma nova vida profissional. Eu me acertei como criador de conteúdo culinário, começando completamente do zero, e sendo muito bem remunerado para criar fotos e vídeos de comida, trabalhando na minha casa, com o meu celular. Tem muita gente que relaciona ganhar dinheiro na internet com o número de seguidores, com o tamanho da sua audiência, só que existem formas diferentes de você ganhar dinheiro, e nem todas as formas estão atreladas à quantidade de seguidores que você tem. Não é necessário você ser uma pessoa famosa na rede social, para você ganhar dinheiro com a sua rede social, com os conteúdos que você publica na sua rede social. Quando eu comecei a trabalhar com conteúdo culinário, eu tinha, sei lá, 200, 300 seguidores, era família, amigos e alguns conhecidos. Era isso que tinha na minha rede social. O que eu postava? Nada. E aí, de repente, eu me peguei, assim, um pouco mais próximo dessa questão culinária. Eu estava começando a me identificar um pouco com a alimentação saudável, e para mudar esses meus hábitos alimentares, eu comecei a caprichar no visual da comida, para eu comer uma comida gostosa, não ficar fazendo aquela dieta, essas coisas que, às vezes, parecem uma comida de hospital. Eu não queria isso para mim, eu queria que fosse gostoso, mudar meu estilo de vida. E eu comecei a compartilhar isso para inspirar outras pessoas, porque estava sendo bom para mim. Nesse período, eu comecei a produzir os meus conteúdos, e aí eu percebia que algumas pessoas interagiam com ele. Por quê? Porque o visual estava bonito. Falei, opa, o visual interessa, deixa eu começar a me aprimorar um pouco nessa questão de fotos. Aí melhorei um pouco as fotos. Quando eu percebi que as fotos melhores davam mais engajamento, eu comecei a repetir isso, e comecei a aprimorar as minhas técnicas. E aí a rede social começou a subir, começou a subir. Eu não dei o boom de seguidores, não precisou, e eu já comecei a ter as minhas primeiras propostas de parcerias. Logo no momento onde eu comecei a cuidar do visual do conteúdo e fazer algumas coisas específicas. Coisas que são diferentes de um padrão que todo mundo faz. E eu não estou falando de técnica absurda, de uma habilidade vinda de outro planeta, eu estou falando de usar uma estratégia junto com uma técnica para alcançar empresas que podem se interessar pelo meu trabalho. Quando a gente fala de conteúdo digital por uma rede social, o que importa não é o seu currículo. Não é aquilo que você fez por formação. E sim, aquilo que você consegue fazer hoje. Independente se você aprendeu isso há 30 dias ou há 5 anos. Quanto você consegue gerar de resultado? Qual é o tipo de conteúdo que você faz? O que esse conteúdo faz com as pessoas? Se você consegue gerar atenção, você consegue fazer um conteúdo que gera renda. Se você cria um conteúdo que desperta desejo e atenção, esse conteúdo tem o poder de vender. E quando eu descobri isso na rede social, eu comecei a procurar algumas empresas que poderiam se beneficiar dessa habilidade que eu tinha desenvolvido. E para minha grata surpresa, eu descobri que isso valia um bom dinheiro. A maior parte das marcas vivem na correria, um monte de gente apagando incêndio para tudo que é lado, sem conseguir focar atenção naquilo que é mais importante. E tudo que eles querem é alguém que resolva o problema do conteúdo. Por quê? Que precisa de conteúdo para atrair clientes, isso já é óbvio. Toda marca que trabalha com alimentos e bebidas, restaurantes e tudo mais, sabem. Precisamos movimentar a rede social para conseguir gerar melhores resultados e trazer mais clientes para o meu negócio. Beleza, como é que você vai movimentar essa rede social? Você vai movimentar a rede social através de conteúdo. Só que se a pessoa não sabe criar conteúdo, ela fica de mãos atadas. Ela sabe o que ela precisa fazer, mas ela não faz. A partir do momento que você vai lá, você bate na porta, a pessoa já fala, sabe aquela musiquinha? É como se vivesse uma luz de você junto. Ela já sabe, ela fala, meu Deus do céu, veio a solução. Essa pessoa vai criar conteúdo para mim daqui para frente. Que beleza. Então, aí sim, você consegue começar a prospectar os seus primeiros clientes. Vamos chamar de prospectar os seus primeiros clientes. É você procurar marcas que vão se beneficiar do seu trabalho. Você sabe hoje qual é o nível do teu conteúdo, logo você já sabe aonde você pode bater na porta para oferecer essa solução. e sempre se posiciona como, Oi, sou criador de conteúdo culinário, vim lhe trazer uma solução. É diferente de, Oh, quer fazer uma parceria? Cara, ninguém está de saco cheio dessa abordagem de vamos fazer uma parceria. Me manda produtos, eu te mando conteúdo? Cara, isso é a coisa mais amadora que tem para alguém se posicionar. Aí a pessoa não ganha dinheiro, está há cinco anos postando conteúdo no Instagram, e não ganha um real. Ah, mas olha, eu ganho granolas. Olha, mas me mandaram pasta de amendoim. Ah, vai pastar, meu. E conteúdo vale dinheiro. E o nosso mercado, assim, essas pessoas que trocam conteúdo por comida são as pessoas que estão, assim, depreciando o mercado e trabalhando de forma amadora. E se colocam como criadoras de conteúdo. Isso é hobby. Isso não é uma profissão, porque na profissão as pessoas ganham dinheiro. Ninguém contrata um engenheiro para fazer uma obra, olha, vou te pagar com whey protein, tudo bem? Não dá. A mesma coisa do criador. Então, dê valor para aquilo que você faz. Você tem uma capacidade, você tem uma habilidade de criar. E isso vale dinheiro. Então, como é que você faz? Os primeiros conteúdos que você for fazer, se você está começando agora, você cria para empresas que você gosta. Então, olha na tua casa, abre a dispensa e vê que tipos de produtos você usa com frequência. Tem alguma granola que você usa com frequência? Tem alguma aveia que você usa com frequência? Tem alguma receita que se você faz da tua rotina, nem que seja um omelete de algum jeito, uma tapioca com alguma coisa, um café que você produz? Que tipo de ingrediente de produto tem na tua casa que você usa na rotina? Praticamente todo dia. Pega esse produto e você vai criar com ele de forma rotineira. A empresa que eu firmei o meu primeiro contrato, eu fiz isso durante praticamente 30 dias. criando conteúdos com o produto, postando na minha rede social e marcando. Então, eu fiz um levantamento dos produtos que eu gostava, olhei e falaram esse, 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 esse. Eles estão de acordo com o nicho que eu escolhi. Eu formatei o meu perfil para algo que tenha a ver com a empresa. Sabe qual foi o meu pensamento? Imagina assim, olha, essa empresa de alimentação saudável. Nossa, que legal essa empresa. Que tipo de pessoa poderia ser embaixadora dessa marca? Sabe embaixadores que geralmente são pessoas que representam a marca? Que carregam os valores da marca? Que se comunicam parecido com a marca? Eu olhei aquela empresa e falei, cara, olha essa empresa. Eu quero ser embaixador desta marca. Eu me posicionei como? Eu comecei a criar conteúdos como? E aí eu bati na porta. Falei, opa, tudo bem? Muito prazer. Eu sou o Beto Alge, criador de conteúdo culinário. Eu sou muito fã dos produtos da empresa. Eu consumo. Inclusive, eles fazem parte da minha rotina. Olha aqui alguns conteúdos que eu tenho compartilhado nas minhas redes sociais e a reação das pessoas quando eu compartilho isso. Aí a pessoa olha o Instagram de uma pessoa que não tem nem mil seguidores, mas percebe, cara, tem qualidade isso. Isso poderia estar na minha rede social. E estar na rede social desse cara. Como é que eu faço pra ter esse conteúdo? Então, o que eu fazia? Eu criava os conteúdos que eu imaginaria que cabiam perfeitamente no perfil da marca. E eu marcava eles. Eu marcava eles na publicação. Depois de publicado, eu mandava pro direct. Falava, Oi, tudo bem? Olha, eu postei, fiz essa publicação recentemente. Gosto muito do produto de vocês. Acredito que esse tipo de conteúdo vai caber perfeitamente no perfil. Se vocês quiserem usar, fica à vontade. Pode repostar. Só marca o meu nome na publicação. É importante pra mim ter essa divulgação também. E se vocês quiserem fazer mais conteúdos como esse, eu me coloco à disposição. Essa é a minha profissão. E eu posso criar pra vocês. Vai ser um prazer, porque eu gosto muito dos produtos. E eu sei que tem muita coisa boa pra fazer com eles. E pode gerar fotos e vídeos fantásticos. Então, qualquer coisa pode me procurar. Eu tô à disposição de vocês pra gente negociar. Pô, fantástico! Que marca que não quer isso? Teve uma empresa que eu saí dela. Dela? Falei, olha, tchau. Eu não vou mais criar conteúdo, porque, cara, eu abri uma escola. Eu tô agora cuidando dos alunos. Eu tô com a minha agenda bem limitada. São poucos clientes que eu vou atender agora. Então, eu não posso mais criar conteúdo. Eles passaram um ano procurando alguém pra criar conteúdo pra eles. Um ano! Depois de seis meses, eles me ligaram e falaram, Beto, me indica alguém. Eu não tô encontrando ninguém. Vêm uns fotógrafos profissionais aqui, mas não é isso que a gente quer. A gente quer criação de conteúdo pra rede social. Uma coisa mais dinâmica, mais flexível. Eu falei, tá, eu posso ver na comunidade de alunos e mando pra vocês algumas referências. Mandei quatro alunos, eles contrataram um que já tá há mais de um ano trabalhando com eles. Fixo. Cara, uma empresa gigantesca. Gigantesca. Passou seis meses procurando um criador. Até me procurar de novo e eu indicar um aluno. Então, pra você ter noção como o mercado tá, assim, a todo vapor e ao nosso favor. E aí, tá, por favor. E aí, tá.